Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, Raul Maksuiama se dirige para mais uma ocorrência em nossa cidade. Eu tive o Marconi à noite no município de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro e acompanho aí três viaturas do Corpo de Bombeiros. As informações que nos foram passadas, Marconi, é que acontece um grande e grave acidente próximo ao Cônevo. Um veículo, aparentemente um veículo de passeio com seus ocupantes, perde o freio em uma ladeira e acaba se envolvendo em um grande acidente. Por isso nós acompanhamos aí o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Existe sempre uma preocupação em situações como essa, Marconi, porque não se pode calcular o nível dos ferimentos, a gravidade dos ferimentos em situações como essa. Nós estamos numa cidade montanhosa, existem muitos bairros que foram erguidos em locais bastante íngremes e são justamente nesses locais que situações acontecem, como é o caso dessa situação aqui próximo ao Cônevo. Um veículo desce sem o seu condutor, uma ladeira e acaba capotando. São imagens impressionantes, Marconi, caros telespectadores e internautas, agora à noite aqui na cidade de Nova Friburgo. A recomendação dos agentes de segurança é que tenhamos muita atenção a parar nossos veículos, sejam veículos de grande porte, sejam veículos de passeio e até motocicletas em ladeiras. Perceber se está realmente travado os freios, se está num local seguro, para que não sejam surpreendidos como situação parecida com o que acontece aqui agora à noite, próximo ao Cônevo. Os profissionais do Corpo de Bombeiros agora começam a prestar os primeiros socorros. É um veículo EcoSport. E as informações que tem aqui de alguns moradores, Marconi, caros telespectadores, é que existia uma mulher grávida dentro do veículo, conduzindo esse veículo. Ao chegar próxima à sua residência, ela desceu do carro para abrir a porta de sua garagem. E nesse momento existiam mais três pessoas dentro do veículo, sendo uma dessas pessoas uma criança. O veículo se desprende, o freio de mão deixa de funcionar e ele desce, atingindo uma moto, atingindo parte de um muro de uma residência e só parou quando capotou nessa via. E mais impressionante, Marconi. O telespectador acompanha esse veículo que capotou em Vargem Grande. O Corpo de Bombeiros está no local a fim de prestar socorro às vítimas no local. E a Samara Raul Maxuema, do bairro do Cônico, pergunta como que esse veículo capotou nessa estrada. Bom, na verdade, Samara, ele estava descendo nessa imensa ladeira, sem o seu condutor. A senhora que estava dirigindo havia descido do carro para abrir o portão. E nesse momento o freio de mão se despreendeu, uma falha mecânica aparentemente. E existiam três pessoas dentro desse veículo EcoSport de cor preta. O marido dessa senhora, a filha dessa senhora e uma outra senhora. Uma delas estava grávida, quer dizer, está grávida, né? E houve um grande desespero de todos. O veículo bateu em uma moto em primeiro momento, bateu contra um muro na sua descida e acabou capotando. Agora os feridos são atendidos. Existe uma grande preocupação envolvendo uma das senhoras que está grávida. Impressionante, realmente, as imagens desse acidente. Segundo informações do nosso Raul Maxuema, o veículo desceu sem o seu condutor. E nisso acabou capotando. Raul Maxuema, nós temos a Flávia de Olaria. Pergunta como que aconteceu isso. Ela ligou nesse momento na Nova TV. Como que aconteceu esse acidente? Se o veículo não foi engrenado e se havia pessoas no interior do veículo. A Flávia que ligou nesse momento na Nova TV do bairro de Olaria. Bom, Flávia, em primeiro momento agradecemos aí a sua audiência de todos do bairro de Olaria, assim como de todos os bairros e distritos do município de Nova Friburgo e das cidades vizinhas que acompanham o trabalho da Nova TV pela internet, Facebook, YouTube e também o site, o portal Nova TV. Existiam quatro pessoas dentro desse veículo. O veículo fez a manobra, se posicionou próximo à entrada da garagem nessa rua íngreme, no bairro de Vargem Grande, próximo ao Cônigo. E a partir do momento que a senhora que estava conduzindo o veículo, desceu do veículo para abrir o portão, o veículo começa a descer essa rua íngreme, atingindo motos, atingindo também muros. E só parou quando capotou. O dado preocupante é que dentro do veículo existia uma criança, uma mulher grávida e um senhor. E essas pessoas passaram momentos extremamente difíceis e perigosos. Informações então do nosso Raul Makusuyama. A condutora do veículo parou em frente à garagem, naturalmente não engrenou o veículo. Foi abrir a porta da garagem, o veículo saiu andando com a sua filha dentro, com o seu esposo e também uma senhora grávida. O veículo desceu, desgovernado, acabou capotando, ocasionando esse acidente. Serve de alerta, Raul Makusuyama, para os motoristas, porque no momento de parar o veículo, para sair, a fim de abrir o portão da garagem, tem que engrenar o veículo, Raul. Tem que colocar os sinais de alerta. É, realmente, Marconi, os peritos vão investigar, entender toda essa situação. O fato é que foi uma situação bastante preocupante, envolveu a todos os moradores aqui. E como você muito bem disse, é necessário estar sempre atento. Um alerta para os nossos motoristas, homens e mulheres, jovens, enfim. Aqueles que tiraram carteira recentemente, aqueles que já se consideram veteranos também, que evitem se envolver em uma situação como essa, que essa senhora se envolveu. Ela está muito nervosa, na verdade, Marconi, cara, os telespectadores. Ela, que é a senhora que está grávida, é a senhora que estava dirigindo, e os outros três ocupantes que estavam dentro do carro, sofreram ferimentos leves. É um milagre, uma situação bastante incomum e perigosa. Se esse veículo tivesse descido em linha reta, porque é uma estrada íngreme e em linha reta, ele, com certeza, teria causado ferimentos gravíssimos a essas pessoas que estavam dentro do carro e também a terceiros que estivessem próximos. Raul Maxuema, a Tatiane, do bairro do centro, pergunta qual é o estado clínico das vítimas que estavam no interior do veículo. Bom, Tatiane, a princípio, por um milagre, ferimentos leves, pequenas escoriações, vão ser levados ao hospital para fazer aquelas radiografias. E a situação que preocupa também é a situação da condutora, que ela está grávida e ficou muito nervosa por toda essa situação, se sente extremamente culpada pelo fato. E está bastante nervosa e também vai ser encaminhada ao hospital. A gente torce que tudo fique bem. Nosso telefone é 2522 9050, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.